O que é isso, doutor Cristiano? Tipo umas bolinhas, umas verruguinhas, o que é isso? Isso aí é uma mancha escurecida, né? São manchas escurecidas que acontecem nas áreas de dobra do corpo. Então pode acontecer no pescoço, nas axilas, nas coxas, nas virilhas, é chamado de acantose nigricans. E esses pontinhos que vocês estão vendo aí, além da mancha, é como se fossem uns pedacinhos de pele, umas pontinhas de pele. Em inglês a gente chama de skin tags, como se fossem etiquetazinhas, né? Elas saem da pele ali, uma pontinha de pele mesmo, né? Isso também está relacionado com a mesma alteração, mesmo desequilíbrio hormonal que faz essa mancha da pele. Aí a pessoa às vezes acha até que é uma sujeirinha, esfrega ali, tenta lavar, não sai, não sai porque está na pele. Uma mancha que está na pele, não adianta passar em um produto, isso não vai clarear, enquanto não resolver, mais uma vez, a causa, a raiz do problema. Aí vão me perguntar, mas por que tem pessoas, algumas pessoas magras que têm isso? Algumas pessoas magras são falsos magros. Eles têm essa síndrome metabólica, eles têm o mesmo desequilíbrio hormonal de uma pessoa obesa, porque a composição corporal deles é predominantemente feita de gordura, apesar de estar no peso normal. Então, a acantose nígricas aí é um dos sintomas da obesidade, do sobrepeso, do excesso de gordura corporal e da consequente inflamação e desequilíbrio hormonal que está associado com isso. Perfeito, doutor Cristiano. Olha pra você ver, às vezes a pessoa pensa que é uma sujeira no pescoço e também nunca pensou que isso possa haver com sobrepeso, com síndrome metabólica. E essas pelinhas, né doutor Cristiano, olha pra você ver, tem a ver com hormônio. Sim, hormônio. Elas são chamadas de acrocórdenos em português. Essa pessoa, ela tem mais acrocórdenos do que acantose nígricas. Ela até não tem muita acantose, pode ver que a mancha escura dela não está muito proeminente. Tem um pouquinho ali, mas está bem discreto. Mas ela está cheia de acrocórdenos, cada um manifesta de uma forma, né? Então, essas pelezinhas aí que ficam projetando, né, pra fora, elas são bem típicas das pessoas que têm um quadro de síndrome metabólica, que têm excesso de gordura no corpo e o mesmo desequilíbrio hormonal que leva ao excesso de gordura no corpo, é o desequilíbrio hormonal que está associado com essas estruturas aí que são formadas na pele. Pode sumir, Nador? Pode sumir isso? Isso pode regredir. Pode regredir assim que a pessoa tratar a causa, né? Mais uma vez. Você consegue regredir a consequência se você regredir a causa. Aí, de novo, isso aí é muito bem... Como eu falei, é a mesma acantose nígrica, só que sempre em área de dobra. Então, mais uma vez, né? É uma mancha escurecida na área de dobra. Nós voltamos aí pra síndrome metabólica, né, que está relacionada com resistência insulínica, que está relacionada com excesso de gordura, na maioria das vezes gordura visceral, e aí as diversas manifestações da síndrome metabólica que regredem e melhoram muito quando a pessoa emagrece verdadeiramente o emagrecimento hormonal natural espontâneo. Então, estão aí a pressão alta, cânceres, vários cânceres, né? O ovário policístico, síndrome de ovário policístico, problemas cardiovasculares, problemas neurodegenerativos como demências. Então, pouca gente associa, mas a obesidade está associada com inflamação e inflamação cerebral, que pode acelerar um processo demencial ou mesmo provocar um processo demencial. Doenças do fígado, doenças renais, que não estão aí ditas, mas os rins sofrem muito, muito com esse processo, né? O fígado gorduroso, que pode progredir pra uma hepatite mesmo, pra uma cirrose, né? A própria resistência sulínea, a pessoa pode desenvolver um quadro de diabetes, né? Tipo 2, e problemas no colesterol e no triglicérides. Outra coisa que não está sinalizada aí é alterações de ácido úrico também, que pode acontecer. Tem muita gente com ácido úrico alterado e que fica só dependente de medicamento, mas não corrige a causa, né? Aí, outro quadro mostrando como a resistência sulínea é um dos problemas hormonais associados com ganho de peso, né? Com a dificuldade de perder peso, com a facilidade de acumular peso e aí com várias alterações, né? Alterações nos olhos, né? Aumenta a incidência de catarata, aumenta o risco de infarto cardíaco e de derrame cerebral, aumenta a incidência de apneia do sono, ronco, né? Que é um problema importante, é sério. As pessoas acham que é uma coisa assim, só o desconforto, mas não é. A apneia do sono, ela retroalimenta a obesidade. Então, a obesidade leva à apneia do sono, ronco, e a apneia do sono e ronco piora o quadro de obesidade, podendo provocar pressão alta, podendo provocar diabetes também. Então, vocês percebem que é uma roda que vai girando, girando, a causa promove uma consequência, mas a consequência também alimenta a causa. Então, essa é uma bola de neve que quanto mais ela roda, maior ela fica. E quanto maior ela fica, mais rápido ela cresce. Por isso que é muito comum as pessoas falarem assim, olha, eu comecei a engordar e agora, quanto mais eu engordo, mais difícil agora se torna emagrecer. Mais fácil tá ficando engordado. Por quê? Porque essa roda, essa bola de neve tá cada vez maior. A boa notícia é que podemos reverter esse processo. Assim como o processo começou, ele pode também ser revertido. Esse quadro de alterações hormonais associadas com obesidade, eles podem promover sintomas gastrointestinais também. Então, pode promover tanto diarreia quanto intestino preso. Os dois extremos podem acontecer. Ou seja, qualquer desregulação do hábito intestinal. Ou pra aumentar a peristalse, né? Os movimentos intestinais excessivamente a ponto de gerar fezes diarreicas. E aí as fezes diarreicas são aquelas últimas ali, né? Tipo 5, 6 e 7, né? Ou as fezes ficam em pedaços, pastosas ou semilíquidas ou líquidas. Então, pode gerar um quadro de diarreia, mas também pode associar com o intestino mais preso, onde as fezes ficam mais endurecidas, parecendo aquele piso, aqueles territórios onde seca a água e o solo fica todo rachado. Então, as fezes ficam todas rachadinhas, ressecadas, endurecidas. E em alguns casos, fica parecendo aquele cocôzinho de cabrito mesmo. Como é, doutor? O pessoal fala, tem o intestino preso? Tenho. O pessoal fala aquilo como tenho. Não é assim, né, doutor? Tem como reverter, né? Tem como reverter. Assim como a genética não é condenação, né? Não existe essa genética como condenação, como muita gente acredita. Também o intestino preso também não é uma condenação. É um processo, né? Algumas vezes a resolução dele é mais rápida. Em outros casos, às vezes, um pouco mais demorada. Mas, se ela entrar no caminho certo, se ela começar a fazer as coisas que precisam ser feitas para o emagrecimento, automaticamente ela vai estar fazendo as coisas que precisam ser feitas para melhorar o hábito intestinal dela. E isso, com o tempo, vai ajustando o intestino dela. Muitas vezes isso já é muito rápido, né? Outras demoram um pouquinho mais, mas a tendência é sempre de melhora em direção ao intestino mais regular, que é o tipo 3 e 4, né? Que formam aquelas fezes no formato de banana, fezes pastosas ou mais sólido pastosas, né? Não é sólida a ponto de estar ressecada, também não é tão pastosa a ponto de ser uma fezes diarreica, né? Ela é uma fezes mais bem formada, no formato de banana, mais cobridinha, né? Perfeito. Então, observar o intestino é importante, observar os sintomas, né? Fazer essa linguagem do corpo para que a gente consiga melhorar, né, doutor?